Cláudio Ramos foi dos primeiros a manifestar-se publicamente acerca da transferência televisiva de Cristina Ferreira da SIC para a TVI. O apresentador do Big Brother 2020 não esconde a felicidade de poder partilhar a estação com a vizinha, que ganha o impasso de Arcos. Cláudio Ramos revela agora à nova gente o que lhe vai no coração. As pessoas, seja quem for, têm o direito de pegar nas malas e ir atrás dos sonhos. Quando eu saí da SICA Cristina foi a pessoa com quem falei primeiro. Disse-me, é o que queres, vai, não alimentámos publicamente a conversa. O que acontecia entre nós ficará guardado entre nós, recorda. O facto de a Cristina ir para a TVI, da forma como vai, é realizar um sonho. Voltar a casa, já que estou deste lado agora, vou recebê-la de braços abertos e desejar-lhe que as coisas corram da melhor forma possível. Sempre me identifiquei com ela, será uma coisa muito boa. Para esta ação parece-me uma coisa ótima, é o mercado a mexer, para que as pessoas aprendam que nada é definitivo nem adquirido. Já falei com ela, mas não falei de trabalho, adianta. Cláudio Ramos não poupa elogios à apresentadora, a Cristina foi para a SICA, revolucionou a televisão. Ela conseguiu fazer isto, ela transforma, agita tudo. A Cristina olha para a televisão a pensar nas pessoas que estão dentro de casa a ver. Isso é que faz a revolução, espero de verdade que seja o que aconteça agora. A Cristina é para a televisão o que o Cristiano Ronaldo é para o mundo do futebol. Não se pode comparar a minha saída da SICA com a da Cristina. São coisas completamente diferentes, só se compara numa coisa, vamos os dois atrás de sonhos. Diferentes, em alturas diferentes, a escala da Cristina não existe em Portugal até hoje. A Cristina é para a televisão o que o Cristiano Ronaldo é para o mundo do futebol. Não há outra, na nossa história da televisão não há. O apresentador do Big Brother diz ainda ter a certeza que o facto de Cristina Ferreira ser mulher está interligado com o enorme impacto que a notícia tem no país. É muito importante percebermos que a Cristina é uma mulher. Tenho a certeza que se isto acontecesse com um homem não havia metade do barulho, remata. Cristina Ferreira inicia funções em setembro. Cristina Ferreira regressa à TVI como diretora de entretenimento e ficção, tendo já manifestado a sua intenção de compra de participação na media capital, com o intuito de vir a tornar-se também acionista do canal televisivo. O regresso de Cristina à casa de origem acontece dois anos depois da sua saída, prevendo-se o início de funções a 1 de setembro de 2020. E até a próxima. 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 Tchau.